ae meninas O que é isso? O que é isso? Hum, hum, hum! O que é isso? O que é isso? É isso? Ah, não! Não! Ah, não! Ah, não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. YELLOW Oh, no. Oh, no. YELLOW ORAGUE! 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 YELLOW Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.